Futebol é ingrato, ele te dá o mundo, mas pode te tirar as coisas que mais te fizeram feliz. Imagine você receber a chance de jogar em grandes clubes do Brasil, passar por gigantes da Europa e pelas seleções de base do Brasil e ainda assim ver que no campo, o lugar onde você mais desejou ser feliz, através do futebol que te deu tudo e proporcionou uma vida que muitos só conseguem sonhar, ali no campo as coisas simplesmente não acontecem. Em um momento, você olha e percebe que tudo está ao contrário. O futebol é ingrato, cara. O Kennedy era um jogador de primeira prateleira e de uma hora para outra passou a ser recusado por times que jamais sonhariam em contratar um jogador de tal nível. E agora, o jogador que tinha tudo certo para acertar com um novo clube na Europa foi reprovado nos exames médicos e acabou sendo rejeitado pelo clube, mesmo depois de uma festa da torcida na esperança do jogador vestir a camisa. Mas você sabe do que é que eu estou falando? Sabe o que foi que aconteceu com o Kennedy? Quem foi que recusou o jogador? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso e também o porquê disso. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, para tudo, se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando, rapaziada, que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xbet, então segura esse recadinho. Pô, e você sabia que dá para você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô. Se você manjar muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão. Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá na 1xbet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link está na descrição e no primeiro comentário. E ó, a 1xbet tem as melhores odds do mercado, então não adianta ir para outro lugar. Se quer ganhar, é na 1xbet, beleza? 15 de agosto de 2021. O Flamengo anunciava a contratação do brasileiro Kennedy para a temporada por empréstimo de um ano junto ao Chelsea. E o rubro negro carioca se dispunha a pagar o valor de 3 milhões de reais ao Chelsea para ter o jogador pelo período. E se ele rendesse o esperado, o Flamengo ainda pagaria o valor da contratação do jogador. Mais de 60 milhões de reais. Era o primeiro reforço da era do Renato Gaúcho no Flamengo. E a torcida estava esperando bastante do reforço. Mas não por muito tempo. Já que cerca de 4 meses depois, ele foi chamado de volta ao Chelsea e não deixou nenhuma saudade no Flamengo. A verdade é que o Kennedy pouco jogou. E quando ele jogou, ele não convenceu e nem rendeu o esperado da torcida ou da diretoria. Dá pra dizer que foi decepcionante, já que o jogador sempre foi tratado como muito acima da média. Robert Kennedy Nunes, do nascimento mais conhecido apenas como Kennedy, nasceu em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, em 8 de fevereiro de 1996. Revelado pelo Fluminense, subindo aos profissionais em 2013, ele se destacou e foi negociado com o Chelsea por mais de 6 milhões de libras. Apesar da versatilidade que sempre mostrou jogando na lateral, ele também podia jogar no meio e no ataque, sempre, claro, pelo lado esquerdo. O Kennedy nunca conseguiu se firmar no Chelsea. Depois de um começo onde recebeu algumas oportunidades, ele passou então a ser emprestado a alguns clubes. Watford, Newcastle, Getafe, Granada e depois, por fim, o Flamengo. Sempre sendo emprestado pelo Chelsea, não dá pra dizer que o Kennedy não jogou nesses clubes. Na verdade, em algum deles, ele foi muito bem. Por exemplo, no Newcastle, ele jogou muita bola e nem era o Newcastle rico, tá? No Granada, em 2020, ele também, antes de chegar ao Flamengo, viveu boa fase. Tava jogando, fazendo gols, até que uma lesão no tornozelo tirou ele das cinco últimas partidas do campeonato e ele voltou ao Brasil pra fazer o tratamento no Flamengo. Daí, claro, pintou o namoro, era um interesse antigo do Marcos Brás e o negócio rolou. Mas no Newcastle e também no Granada, ele jogou bem, mas bem longe de ser aquele jogador que a gente esperava que surgiu no Fluminense jogando muita bola. Ele foi bem, mas não foi assim o principal jogador do time, como ele tinha potencial quando saiu daqui ou mesmo quando atuou pela seleção brasileira de base. No Flamengo, apesar das expectativas que o jogador brilhasse, ele acabou fazendo parte do único ano em que o Flamengo não conquistou grandes títulos. Chamado de volta pro Chelsea, ele também acabou não jogando e foi negociado com o Valladolid. Sim, o Valladolid da Espanha, cujo Ronaldo Fenômeno também é dono do clube. E ele pouco jogou pelo Valladolid, viu? Clube esse que precisava bastante de um bom jogador, já que caiu pra segunda divisão na Espanha, o que não fazia nenhum sentido. Um jogador que vinha de um clube, que jogava a Premier League, chegando num clube que tava lutando pra permanecer na La Liga e não conseguia espaço pra jogar. Realmente, algo de estranho havia ali. Era óbvio que ele tava precisando sair do Valladolid. O destino não era lá aquele esperado por ele, era o Olympiatos. A Liga Grega é bem diferente do restante da Europa ali, principalmente dos principais centros. O que acontece é que ele chegou no clube com muita expectativa. A torcida fez festa pro Kennedy no aeroporto. O cara, passagens no Chelsea, né? Tem que se respeitar. Pro Olympiatos contratar um jogador que foi da Premier League é algo importante. Imagina só a surpresa de todos, quando o Kennedy então foi reprovado pelo clube nas avaliações. Isso mesmo, o Kennedy foi reprovado no Olympiatos. De acordo com as notícias publicadas pelo jornal Marca, o jogador foi reprovado nos exames e o negócio foi cancelado. A avaliação do clube é que o Kennedy precisava de mais de um mês e meio pra entrar em forma e tá num ritmo adequado pra conseguir competir. E com as eliminatórias da Liga Europa em 10 de agosto sendo prioridade, o clube acabou desistindo da contratação. Cara, tu imagina a frustração da torcida do Olympiatos, que foi receber o cara no aeroporto, fez festa e, de repente, via essa situação. O Kennedy é bom jogador. Ninguém chega nos clubes que ele chegou sem saber jogar bola. Mas como é possível que um jogador profissional jogando no futebol europeu se apresente em outro clube precisando de mais de um mês pra ter condições de jogo? É a profissão do cara, velho, o ganha-pão dele. É claro que o Kennedy, depois de tudo que ele viveu e dos contratos que assinou, ele tá financeiramente muito tranquilo. Mas não é um jogador no final da carreira, nem perto disso. Ele tem 27 anos, tem condições pra jogar mais 5 temporadas na Europa e voltar ao Brasil e jogar mais uns anos antes de encerrar sua carreira. Mas hoje, com 27 anos, o cara é recusado no Olympiakos por estar sem condição física de jogar. Olympiakos, irmão, na Grécia. Ele tinha condições pra jogar muito mais. Se o interesse fosse financeiro, com um pouco de foco mais na carreira, teria ganho também mais dinheiro. Pelo que ele jogou no Fluminense, Newcastle e Granada, ele deixou claro que o seu problema nunca foi talento. Pelo contrário, tinha de sobra. Quando ele teve bem, fininho e em condições, ele jogou realmente muita bola. Mas pouco a gente viu o Kennedy nessas condições. Saiu do Brasil muito jovem, direto pra um gigante europeu, e era a chance dele de fazer história, de aproveitar ao máximo o talento que ele deu, que é um presente dado a tão poucos. Mas não aconteceu. E o jogador que no ano passado era tirado do Flamengo, antes do fim do contrato, pra ser utilizado no Chelsea, hoje é um jogador da segunda divisão da Espanha, que foi recusado por um clube grego. Não é o fim do mundo e nem o fim pro Kennedy. Mas é muito triste ver o que pode acontecer com o talento, quando ele não é bem trabalhado. Ainda é cedo, dá tempo de reverter e mudar tudo isso. E eu espero que o Kennedy queira, porque o cara sabe jogar bola, gente. Ele é talentoso, jogo na seleção brasileira na base. Qualidade é claro que ele tem. Mas e você, torcedor? O que acha? O Kennedy realmente decepcionou? Tu fazia ideia que um cara que há poucos dias estava no Flamengo, agora foi recusado por um clube por estar sem condições de jogar? O que você pensa de tudo isso? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E olha, teve um outro jogador que também deixou o Flamengo, e hoje não está sendo utilizado lá fora. O goleiro César, se lembra dele? A gente fez um vídeo aqui falando sobre isso. Clique aqui, se liga.